Vai-se, Dênis e Pedro Vai-se, Dênis e Pedro Vai-se, Dênis e Pedro Vai-se, Dênis e Pedro Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra me te fazer mulher, não tô na nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra me te fazer mulher, não tô na nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra me te fazer mulher, não tô na nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar E pra mim te fazer mulher na taranela Se me reflete eu te ligar pensando em querer te ver É só diga que eu faço acontecer E pra mim te fazer mulher na taranela Não a gente vai perder E sua vida vai mudar E de lugar vai sofrer E pra mim te fazer mulher na taranela Não vai já empreender Não pensa em aceita Pensa em aceita se quer Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher, não torna nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar E pra mim te fazer mulher, não torna nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher na taranela Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar E pra mim te fazer mulher, não torna nem lugar Eu vou te pegar mulher, não torna nem lugar Eu vou te pegar mulher que eu falo Eu vou te pegar mutu Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Eu vou te pegar건 Ai, 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 ai MÚSICA annexada sou peta que vai ai 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 ah A CIDADE NO BRASIL 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 N ciudades A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sama que, sama que, sama O que eu sou, é que eu vou dar uma boa Eu sou, é que eu vou dar uma boa A partir de agora, tá ligado, né, Luque? É só a entrada que o Pedrinho vai te botar, que o Pedrinho vai colocar, tu falar que é maldosa, eu quero ver tu afetar, pra liberar em filhado, tu vai me desculpar, mas eu vou continuar, eu vou te botar, hoje eu vou te botar, eu vou botar, eu vou botar devagar, eu vou botar devagar, e... o 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 os meninos o 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